Faça tarefas e ganhe recompensas. Vem cá, que a Tati explica. Esse daqui é um evento muito especial que está acontecendo na plataforma. Ele é um evento relacionado à Copa do Mundo. Nesse evento, o Quai está dando 300 mil reais em prêmios. Inclusive, tem também, dentre esses 300 mil reais, dois sorteios de 25 mil reais em cartão de débito. Quai entrega um cartão de débito para você com os 25 mil reais. E esses sorteios, esses dois sorteios, eles acontecem na Loteria Federal. Para você participar dos eventos e dos prêmios, além dos sorteios de 25 mil reais, você precisa fazer as tarefinhas. A primeira tarefa que foi liberada é a tarefa onde você precisa gravar um vídeo mostrando o seu apoio à seleção brasileira. E nesse vídeo precisa ter a hashtag Boa Sorte Seleção. Essa tarefa pode ser completada apenas até o dia 20 de novembro. Então, não fique de fora dessa promoção, porque você pode ganhar muitos prêmios. E a cada tarefinha, você também pode ganhar um prêmio extra. Por exemplo, esse prêmio aqui é um pacote de dados móveis. a segunda tarefa é um prêmio extra. E aí